Aí o cara quando vai mijar, ele olha pro tic-tric do outro lado, é só pra medir, só pra saber se o tic-tric do outro lado é melhor do... Aí eu fui fazer meu pipi, porque eu não faço xixi, eu não mijo. Faz popô, né? Tu nem caga não, tu faz só popô e pipi. E pipi. Aí que eu olhei que um cacique mijou, moleque, saiu, parecia uma garapa. Era açaí que eu tinha tomado, olha. Ah, foi açaí. A água do açaí lá na aldeia, a gente toma água do açaí na hora do café. É mesmo. O açaí na hora do almoço, água do açaí na hora da janta. A gente vai fazer popô, sai só aquela nata. Ah tá. Popô que tu... a gente sabe o que é popô. Aí faz o pipi, é só... O pipi é só a garapa. Só a garapa do açaí. Eita porra. Tá linda, tá ramejando o preto também. Tava, tava, mas era porque ela tomou abacama. Ela tomou abacama, porra. Dorme neném que eu tenho que fazer. Bola baboim com a minha cueca pra você. Olha aí. Tu usa cueca, cacete. Não, não, não. Eu ando nu. Eu gosto de andar nu pra mostrar... Tu anda nu? Pra mostrar a burduna. Mas essa burduna toda engilhada. Engilhada, mas quando tá com raiva, mano, tu vê o tamanho da bicha. Minha... A Leila chega e ela chora. Ei, tá pai d'égua. Tu desse tamanho, ninguém tem uma burduna ganhando. Ei, ei, ei. Tamanho não é documento. Vê o jumento. O jumento como ele é. Hein? Ele é pequeno. Ele tem que ele, mas encosta no chão. Mentira. Era meu apelido, hein, Santana. É jumento, né? O meu é cavalo, mano. O meu é cavalo, mano. E a tua mulher é besta. Olha, então. Olha, respeita. Ei, ei. Olha, para nisso, para nisso, o brega é nosso. É nosso, hein? O brega é nosso já, hein? Já foi consaccionado. Já foi o quê, rapaz? Conccionado. Já foi o quê, rapaz? Conccionado. O brega é conccionado. É instrumento musical, hein? O brega é o quê, rapaz? Conconcionado. Instrumento musical e fisiológico. E o quê, rapaz? Construttamento musical e fisiológico. Não quer dizer que o brega é nosso. O brega é nosso. Até porque o brega, a gente tem que explicar, cacique, não, sem sacanagem, porque o brega é um ritmo. Para nós é um ritmo. É. Não é um estilo de vida, apesar de a gente ser brega. Nós somos brega, né? É. Eu sou brega, tu é brega. Não, brega. E a linda? É só prega. É só prega. Não, não tem, rapaz. A linda, ela está vivendo porque Deus é bom e não é padrasto. Deus é pai e não é padrasto. Mas ela está vendo que ela está vindo trabalhar porque ela se sente bem aqui no nosso meio. Verdade. Ela fica feliz. Verdade. Cacique, eu fiquei sabendo que pegaram tua esposa lá na trilha. Não, pegaram todo dia eles pegam. Pegam a Leila na fazenda. A Leila, essa hora, na fazenda, está tirando o quê? Leite de quê? Do boi. De boi. De boi. Enquanto tu prepara o quê? Cinco horas da manhã, acorda o cabeludo, faz lanche, faz arroz, macarrão. Arroz, macarrão. E a Leila lá no... Só no chique-frique. É, né? Na fazenda. E o boi. Cala a boca que é melhor. Cacique, cacique, cacique. Aqui pra nós. Ela acorda com o cantar do galo lá, olha. Como é que o galo canta? Puta. Isso aí é o galo estressado. O galo já está puto. Está estressado. Então bora fazer uma coisa. Chamar bicho. Chamar bicho. Chamar bicho. Como é que chama gato? Miau. Não, porra de miau. É o miau quem faz é o gato. É... Soninho. Tchaninho. Tchaninho. Como é que chama cachorro? Uau, uau. Não, porra de uau, uau. Chama guichão. Chama guichão. Chama guichão. Chama guichão. Chama guichão. Como é que chama galinha? Tua mãe. Não, porra. É... Chama guichão. Joga guichão. Joga guichão. Joga guichão. Rapaz, é galinha que só porra. É galinha que só porra. A gente chama galinha e vem o galo também. O galo vem no meio já. O galo já vem querer comer galinha. Eita... Pua é doido. Como é que chama cavalo? Olha, o cavalo é... Cacique, cara de porra. Não, é... É, tu faz assim mesmo quando tu pega do cavalo. Como é que chama porco? É porco. Eu nunca vi chamar porco de cabra, porra. Ei, é cuxi, 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 cuxi. Por quê? Agora me diz por quê. Eu queria até... Eu queria que até alguém me dissesse por quê. A gente chama porco e quando quer ele perto da gente vai cuxi, cuxi. Cuxi, cuxi. Não tem nada a ver, moço. E quando tu quer de longe, como é? Leco, leco. Leco, leco, bleco, bleco. Vai-te embora, seu meleco. O cara tava fumando... A birra. Isso, birra. Tava fumando birra. Aí, moleque, a polícia passou e ele jogou. Jogou aonde? Não matam? Não, ele jogou lá pro porco. Pra esconder. Foi, o porco não comeu. Puta, ele ficou doidão, filha da mãe. Não, aí ele começou a chamar o porco. Cuxi, 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 o porco disse. Cuxi, cuxi, não, Leco, 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 leco. Leco, 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 leco é a cabeça do meu boneco. É, Leco, leco. O breco é nosso. O porco chapado. E aí, leco, 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 leco. Tem uma dessa também que é velha, mas tem que contar porque essa é bacana. Será, mano? Pô, eu tô contando, é uma merda. Foi, foi. É velha, mas é bacana. É velha também. Foi e o cara tava... Dando na maconha. Isso, lá na esquina. É. Isso, lá na esquina ele tava... É porque quando ele quer dar no pric-tric, ele vai pra esquina. Não, tem um que se esconde embaixo do geral, ora. Isso, mas quem fica embaixo do geral é pato, pô. É pato. Aí, ele tava na esquina lá dando no pric-tric dele. Moleque, não passou o carro da polícia. Aí... Ele pegou o pric-tric, pegou... O carro da polícia já passou. Passou. Foi. Ele pegou o pric-tric dele, jogou no bueiro, doido. Puta merda. O rato não pegou e comeu o pric-tric dele. Na batomha do buchinho. E aí? Passou um pouco, o rato saiu lá do bueiro, dizendo, cadê os gatos dessa porra aqui? Ele tava doidão o rato, olha. Cadê os gatos dessa merda aqui? Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima. Pode vir, é igual. É. Ficou valente. Ficou valente, depois do bueiro e bueiro. Isso, depois dos cric-tric que ele deu. É, mano, eu vou te contar. É igual. Vida de índio, como é vida de índio? Ora, vida de índio é uma vida mais tranquila que existe. É só comer, dormir, comer, dormir. E viver nu, né, pô? É, cagar e depois dormir de novo e comer caça. E assim, eu queria saber, as índias nuas. Fazendo certo, pega ela nua e já tá nua mesmo, a gente tapa. Tira isso. Dá ali mesmo, dá ali pra rachar, mano, velho. Mas aonde? É na rede? Na rede, no chão, no igarapé, na mata, em cima da jaqueira, em cima da pouponheira. É igual na pouponheira, porra, tem espinho, a pouponheira. Olha, na pouponheira, pra fazer sexo, é bom que incentiva, dá mais, como é que se diz, dá mais movimento no corpo, olha. Ah, tá, entendi. Quando tu encosta, espinho dá na costa e toma. É igual a cacique, no caminho da tua aldeia, são quatro aldeias. A aldeia do cacique. É verdade. A cacique. Cara de pau. O nome da tua aldeia, cacique. Hein? Cheirapô. Não, não, não. Papasopa. Papasopa. Aí tem a do cheirapó, tem a do cheirapeido e tem a do xeriquixó. É verdade, quatro, quatro aldeia. Quatro aldeia. Aí, o cara completou 25 anos de casado. O que é que tem? Aí ele pegou a rapariga dele e disse, olha, vamos embora lembrar onde a gente se conheceu, lá na tribo do xeriquixó. Certo. No meio do caminho, ele parou e disse, lembra a primeira vez que a gente fez? Fez um sexo. Isso. Ela disse, eu lembro, amor. Eu entendo. Aí, ele disse, eu moro a fazer de novo. Bora. Ela disse, eu moro. Moleque, eles foram lá pra cerca da fazenda. Meu irmão, ele, papo, 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 papo. Eu mesmo na preura. Fapo, ela disse, amor, nem quando tu tinha 20 anos que tu fizeste assim. Ele disse, é porque a cerca não tinha eletricidade. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Ah, cerca é, meu irmão. Ela vai ser a merda que é melhor, cerca é elétrica agora. Cerca é elétrica, agora, olha, certo, a coisa é séria, a coisa é séria, porque eu vim aqui pra falar sério também. Vamos lavar as mãos com álcool. Lavar as mãos com álcool é melhor com sabão, primeiro. Não, não, primeiro, com álcool. Vamos usar... E a bunda, a gente lava a mão. Vamos usar máscara. Usar máscara. Quando você for arriar o barro, lave sua mão. Ah, e é o barro que tu fala é o quê? Cagá, cagá. Então você lava a sua mão pra não pegar o germe das pezes, certo? Isso. Ei, a galera tá mijando o preto. Olha, se for possível, use lupa. Tu já mijaste preto com essa aqui? Não, não, quando eu tomo açaí, né? Toma açaí, sai preto, azul, amarelo. Sai arco-íris, olha. Sai um arco-íris? Arco-íris, olha. Tu mija uma hora. Olha, parar nisso. Na Índia foi descoberto, um garoto morreu. Na Índia com um novo vírus. Vindo dos morcegos, parando sério. Régua, vindo do morcego, doido. Do morcego, lá na Índia, mais um vírus que tá assolando o mundo. Não faz eu lembrar de umas piadas velhas. Não, não, não vai contar. Não pode contar a piada aqui não, porque a coisa é séria, cara. Tá? Vamos parar sério no rádio, tá? Nós somos pagos pra falar sério. O morcego doido. Olha, transmitido pelo... Olha. Quem? Só do morcego olhar pra ti e rir, tu já está contaminado por esse vírus. E como é que o morcego ri? Tu olha pra... Porque sempre o cara quer saber como é que é o morcego. O morcego, ele dorme como? De cabeça pra baixo. De bunda pra cima. De bunda pra cima. Cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo. Aí tu te abaixa pra olhar pra cara do morcego. E ele faz... Já era. Já era. Tu já está contaminado, ó. Olha, tem mais um apenido. Não é só tu que é o orelha de bisteca, não. Não, é. Tem o bad boy também. É a orelha de bisteca. Cara de barata. Cara de barata. É. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ei, cagada.